Olá pessoal, aqui é o Júlio César do blog Empreendedor Top Digital e nesse vídeo irei falar para vocês, é possível ganhar dinheiro pela internet? Então pessoal, primeiramente peço que se inscreva no meu canal, dê um like e clicando no joinha, para que você possa receber em primeira mão cada vídeo que será postado aqui no meu canal, clique no sininho abaixo, também pode deixar seu comentário que eu vou estar sempre respondendo, ok? Então vamos lá. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês que realmente é possível sim, que você possa ganhar dinheiro pela internet, ganhar dinheiro em casa de uma forma responsiva, de uma forma orgânica, sem precisar gastar absolutamente nada, certo? Aqui eu apresento para vocês a plataforma da Monetize, que é uma plataforma online, onde lá você possa buscar infoprodutos, produtos, ou seja, produtos digitais e poder trabalhar como afiliado, ou afiliado como um produtor, você que, você pode promover o seu produto, certo? Colocar lá na Monetize e pode, no caso, oferecer pessoas que sejam afiliadas e possam vender seu produto também. Então vamos lá. Então, primeiramente, você faz o seu cadastro aqui na Monetize, com os seus e-mails, se você faz o seu cadastro, como eu já fiz o meu cadastro, eu vou já entrar e mostrar para vocês como é que funciona, ok? Então vamos lá. Pronto. Aqui já entrei no meu painel, né? E aqui são alguns valores que ainda falta ser sacado, né? Eu já venho vendendo já há uns cinco meses atrás, né? E aqui você vai encontrar alguns produtos. Então, abaixo você ir aqui, em loja, você vai aqui em loja, e aqui você procura o produto que se escolhe, ou seja, algum nicho que você domina, né? Então aqui você vai ver vários nichos, né? E aqui embaixo você escolher, então vamos escolher um aqui, culinária e gastronomia, receitas. Você vai aqui em pesquisar, e aqui você vai encontrar alguns produtos, né? Então aqui são os produtos relacionados à culinária, receita, gastronomia, né? E aqui você escolhe o produto da sua escolha, você verifica qual seria o melhor para você, para que você possa promover esse produto. Então vamos ver um aqui. Aqui nós temos que verificar todo o conteúdo do curso, né? Porque primeiro é necessário assim que você possa ler e se familiarizar, né? Para poder apresentar para o cliente, né? E aqui basta clicar promover esse produto, né? E aqui vai ser disponível para você o link de venda, né? Para que você possa promover, né? Então assim, são produtos muito bons, né? Onde de uma forma responsiva, organizada, de uma forma bem planejada, para que você possa conquistar aquele cliente. Mas o melhor de tudo vem aí, né? Que eu vou mostrar para vocês o relatório das minhas vendas. Como o meu nicho é a área de contabilidade, então eu promovi o curso, né? De exame de suficiência 100% recente formados, bacharel em contabilidade, quiser se tirar, quer ter o seu CRC. Então com esse curso de exame de suficiência 100% online, onde aborda todo o conteúdo na área de contabilidade, para que ele possa se preparar, né? Para poder ter um bom rendimento na prova e poder tirar o seu registro do CRC, né? E aqui o curso que eu promovi é no valor de 247 reais. Foi uma comissão que eu ganhei de 73 reais e 1 centavos. Então aqui foram todas as vendas que eu fiz, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o meu extrato, né? E alguns sacos que eu fiz após ter recebido a minha comissão, né? Se vocês verificarem aqui, aqui é a minha comissão de 60 reais. Essa é uma taxa que você paga, né? De saque. Então, eu aconselho, né? Para quem já vendeu e não vá logo sacando, porque você já pede 4 reais e 80 centavos. É bom acumular os valores para pagar com a única taxa, ok? Aqui, eu sugerei aqui também, 49 reais. Eu saquei 130 reais. Aqui, 80 reais, né? Então, assim, pessoal, é muito interessante você trabalhar com o marketing digital, porque você consegue se familiarizar bem com o produto. Porque através do marketing digital, você está oferecendo produtos de qualidade, né? Então, é interessante que você possa ter um bom engajamento com o seu público. E eu vou ensinar a vocês o passo a passo, várias técnicas, de como você oferece o seu produto pela internet. Você pode trabalhar com blogs, fanpage, criar também um canal no YouTube, como eu estou fazendo agora, né? Apresentando, porque a finalidade desse canal é para ajudar pessoas a chegar até onde eu cheguei, certo? Então, assim, é muito interessante que você possa entender mais um pouco sobre o marketing digital. E aqui eu vou mostrar para vocês os meus... Deixa eu verificar aqui os meus produtos, o qual eu promovo. Aqui, ó, que é a visão de suficiência. Se você verificar aqui, clicando aqui, tem os detalhes do produto. E aqui, pessoal, vocês vão encontrar os links de vendas, né? Que são as URLs, né? Aqui nós temos a URL para divulgação, né? E aqui, o URL de vendas. Então, se vocês verificarem aqui, né? Vocês vão aqui, copia essa URL e automaticamente vai para a site de venda. E aqui, as pessoas podem escolher o tipo de pagamento que elas querem fazer. Se é com cartão de crédito, se é através de boleto bancário, né? E voltando aqui, né? O que eu quero mostrar para vocês foram as minhas vendas que eu fiz. Deixa eu ver aqui se foi em relatório. O total de vendas. Então, aqui, ó. Aqui, já ganhei uma comissão de R$630,00. Ainda eu tenho, ainda, para sacar. Ainda eu tenho um saque ainda a ser feito, ainda. No valor de R$290,00. Tudo isso foi através das vendas, né? Essas vendas eu fiz pelo WhatsApp. Fiz também pela fanpage. Também vou ensinar a vocês como criar uma fanpage, né? Uma aparência muito boa, de uma forma profissional. Com várias técnicas, com algumas ferramentas que vão ser usadas de forma simples. Muito prática. Para que você possa, de antemão, apresentar uma boa aparência do produto que você está promovendo. Certo? Seja como afiliado ou como produtor. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê um like aí, clicando no joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe um comentário abaixo. Vou estar sempre respondendo. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, você pode baixar o e-book inteiramente grátis. Que é o Fórmula Negócio Online. Onde você vai aprender o passo a passo. Como trabalhar com marketing digital. Como trabalhar em casa. E acreditar, de fato, que você está investindo. Porque, em termos de valores, você não vai investir absolutamente em nada. O que você vai investir é seu tempo, sua dedicação, sua criatividade e planejamento. Para que você possa chegar até onde eu cheguei. Ok, pessoal? E também, eu estou disponibilizando para vocês o curso Afiliado Orgânico. Onde você pode trabalhar de forma orgânica. De como fazer as suas vendas. Através da fanpage, através do whatsapp e através do seu blog também. Então, acompanhe o meu canal. Não esquece de clicar no sino abaixo. Para que você possa receber em primeira mão cada vídeo que eu vou estar sempre postando. Para que você não perca a oportunidade. E que vocês possam aprender cada vez mais de como investir o seu tempo, sua criatividade, sua dedicação. Para poder fazer suas vendas online também. Ok, pessoal? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.